TV Planalto especial para vocês, a festa exposta em Holandia, agora com o show do Zezé de Camargo e Luciano. Mostra lá, Zezé, isso. Agora volta aqui, rapaz. Aí, pronto. Vereadora Vilma Felina, a mais votada de todos os vereadores. O que a senhora está achando desse show, desse evento aqui? Eu só acho que Cidrolândia merece. Merece. Maravilha, parabéns a todos da organização, parabéns aos artistas. Cidrolândia merece. Geraldinho, Geraldinho, vem cá. Esse aqui é Geraldinho. Na verdade, o seu Geraldo. Secretário importantíssimo da administração municipal. O que você está achando hoje desse show que nós estamos vivendo em Cidrolândia com o Zezé de Camargo e Luciano? O show é espetacular. O show é espetacular. Hoje, ela é organizada pelo Sindicato Rural, mas tem todo o apoio da Prefeitura Municipal. É três vezes que a gente tem que fazer para dar certo. Leilani, tudo bem? É Leila. Leila, não é Leilani. Corta! Ele está errando. O que você achou do show? Muito, 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 muito bom. Parabéns, Aribaço. Você fez o certo. Enfim, cara, você está de 10. Parabéns mesmo. Rogério Menezes, diretor também. Ótimo. Parabéns. Um abração. É isso aí. Você gostou? Você divertiu? Cantou tudo? Filho, pelo amor de Deus. Cantei, dancei. Fiz, olha, pensa só quanto foi. Ótimo o show. Muito, amém. Você foi lá ver as carças apertadas do homem ou não? Olha, eu não queria só ver as carças. Eu queria ver outras coisas. Mas tudo bem, não deu. Eles não deixaram. Só quem tinha fitinha. Cor de rosa. Eu estava com alaranjada. Não deu. Mas eu queria ter pegado naquela perninha que sim, ó. Show de bola. Muito obrigado, TV Planalto. Curtindo mais um pouco da festa. O povo queria apertar outras coisas e não só as carças apertadas do homem. Não deu. Não deu pra apertar. Gente, mas é lindo eles. Cantam muito bem. Olha, parabéns. Parabéns. São de 10, hein? Eu não concordo na opinião dela. Eu concordo. Ele não sabe o que é bom, tá? Dá licença.